Música Quem fala conosco aqui nesse jantar empresarial da Donep em Foz do Iguaçu é Magnolia de Carvalho dos Santos, coordenadora do apoio feminino do capítulo 32 da Donep. Magnolia, pra você também é importante ouvir uma palestra como essa do doutor William Douglas? Ah sim, é muito importante. Pra mim, eu gosto muito, nós aprendemos muito, né? Uma pessoa que tem muita palavra, muitas experiências, muito conhecimento e nos faz assim ver as coisas de outra maneira, muito mais fácil, com mais ânimo, com mais vontade. A vida dele, a história dele é uma história de superação que nós precisamos nos esforçar, nos dedicar pra conquistar as nossas vitórias, né? E assim é o que a Donep ensina, né? São esses princípios. Exatamente. A Donep é uma associação de homens, de negócios e de mulheres e nós, dentro dessa associação, compartilhamos as nossas histórias de vida, histórias de superação e nos apoiamos mutuamente. Esse é o objetivo da Donep, desta associação. Música Música